Mais um vídeo novo no canal do Embaixador do Churrasco, costelinha do Outback. Aquela, aquela que tu come e desgruda do osso. Top, tempero internacional, né? Telefone? Não tem internet. Estou ligando para saber já a receita. Vai, de logo. Então olha só, está aqui ela, está aqui a costelinha, bem carnuda, com bastante carne. Esta aqui é do Outback, mas é do Embaixador do Churrasco. Por quê? Porque ela não é descarnada, ela vem com toda a carne. A dica para ti, olha a dica, compra num açougue que ele comprou o suíno inteiro, ou parte do suíno, que tu vai comprar essa costela com carne. Quando tu for comprar a outra costela já congelada, ela já vem sem a carne, porque o frigorífico já fez o embutido, usou a carne e tu ficou mais com osso do que carne. Então eu trouxe essa diferente. Inclusive, olha só, até a entranha. Sabe o vídeo da entranha, do aperitivo do Embaixador do Churrasco? Clica no link aqui que tu vai ver. A história da entranha, o corte do campo, que eu fiz um aperitivo, só que é bovino. Então, a mesma anatomia do bovino e do suíno está presente aqui, olha. Esse aqui é o diafragma ou entranha do suíno. Então essa é aqui a costelinha bonitinha, rosadinha, especial, e ela vai virar aquela que vai desmanchar na tua boca. Vamos junto? Vamos para a mistura? Agora então, açúcar, uma xícara de açúcar branco. Uma xícara de açúcar mascavo. Olha que delícia, meu Deus do céu! Cinco colheres, ó, rasas, ó. Cinco colheres pequenas. Duas, três, quatro, cinco de sal. Três de páprica picante. Como tu vai saber qual é a doze, qual é a picante? Ah, essa é a picante. Uh, com certeza. Uma, duas, três. Páprica doce. Uma, duas, três. Duas de alho e salsa. Ah, não, duas e... Um pouquinho mais, duas e meia. Cebola. Uma. Uma de pimenta síria. Quem gosta mais de pimenta, põe mais. Quem gosta menos, põe menos. É como tu quiser. Uma de pimenta do reino. Meu Deus! Que mistura, hein? Vulcânica, vulcânica. Agora vamos misturar. Mistura. Dê misturadinho. Que... Ah, sente cheiro. Ah, que tempero cheiroso. Olha, que tempero. Costelinha Outback. Vai no forno, ó. Vai no forno, ó. Também vou fazer uma na churrasqueira. No canal vai ter a do forno e da churrasqueira. Aí, bem misturadinho. O que que vai agora? O que que vai agora? Então aqui, tem receita para as duas costelas Outback. Uma que eu vou fazer na churrasqueira e outra que eu vou fazer no forno. Então, dez colheres desse tempero, dez colheres, dá para um quilo a um quilo e duzentos de costela. Eu tenho duas costelas de um quilo a um quilo e duzentos. Coca-Cola para fazer uma pasta. Vai colocando aos pouquinhos, misturando. Aí. Olha só a pasta. Agora eu entendi porque a costelinha é boa. Meu Deus do céu. O cheirinho, o cheirinho. Que delícia. Mistura bem. Ótimo. Agora uma dica legal que substitui o molho barbecue, que é mais caro, que é o ketchup com bacon e cebola caramelizada. Ketchup, bacon e cebola caramelizada. Para finalizar a nossa pasta. Mais ou menos duas colheres de sopa. Que toque, que toque. Não, o cheirinho. Tá louco. Pode dar uma furadinha na costela, para penetrar mais. Essa pasta. Olha como é carnuda. Aí, tá lindinha. Linda, linda, linda. E agora é a hora. Que louco. Olha só. Não, pega essa imagem. Pega essa imagem. Ali. Que loucura. Olha só. Vamos virar, vamos virar. Que belícia. O bom é que assim, ele é bem forte, então não precisa colocar grandes quantidades aqui, ó. Vamos virar, lateral, lateral. Embaixador do churrasco, gosteirinho do Outback para fazer em casa. Essa aqui vai no forno. Aqui o molhinho, molhinho, molhinho na lateral aqui, ó. Na orelha da costela, né? Na orelhinha. Aí, na orelhinha. Agora aqui na frente, ó. Ó, aí. Meu Deus do céu. Não vai mudar a vida de ninguém. Mas a parte lustrosa é para o lado da carne. Mas não muda assim, do dia para a noite é a vida de ninguém, né? Mas é, esse é o processo correto. Aí, aqui na orelhinha dela, ó. Ó o tempero. Que carinho, né? Hã? Que loucura! Que coisa bonita! Pré-aquecido. 180 graus, duas horas. Depois a gente vê, queridinha. Costelinha barbecue no forno, no vídeo do Embaixador do Churrasco. Agora, duas horas depois. Vamos ver como a querida ficou. Aí, ó. Duas horinhas no forno. Aí. Ah, que querida! Que querida! Está desmanchando já. Aqui já dá para notar. Vamos desenbrulhando essa pérola. Quase no like, né? Não, não. Tu está quase no like. Tu vai chegar no like daqui a pouco. Segura. E vai te inscrever no canal. Porque o cheirinho, ó. O cheirinho está sacanagem. Meu Deus do céu. Vamos ver aqui. O que é isso? Não, não, não. Parou, 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 parou. O que é isso? Suculenta. Ó, pega o cheiro. Pega o cheiro. Pega o cheiro aí. Pega o cheiro aí. Aí. Ah, não. Não tem sentido. Tem certeza. Olha aqui. Olha o que é a bichinha. Olha aqui. Ah, que loucura. Olha o molho, olha o molho. Olha o molho. Like agora. Like agora, senão eu não vou cortar. Não vou cortar. Não. Like, senão eu não vou cortar. Vamos fazer extrato. Então tá, like aí. Acreditei, acreditei. Caraca, velho. Uh, não é que deu certo mesmo, cara. Olha aí, velho. O que é isso? Opa. Opa. Só um pouquinho. Aí. Desmanchou ou não? Desmanchou ou não? Caraca, velho. Não vou tirar graça docinho, né? Tirei três só. Ó. Like, compartilha, te inscreve. E aqui é pra beijar a tela. O que que é isso? Aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Vara aí, vara aí, vara aí. Não, pega direitinho. Pega, pega direitinho. Ó, barulho. Tá brigando, guriano. Vou arrumar foto. Vamos ver se precisa colocar mais um ketchup ou não. Vamos lá. Coisa assim pequenininha, né? Não é exagerar. Toma! Aí. Olha que coisa douradinha, bonitinha. Olha aqui. Olha isso aqui. Olha. É um caramelo, né? Que loucura. No pontinho. Douradinho. Vamos provar? Não, não. Dá o like, então. Então dá o like. Se inscreve. Não merece ou não merece? Olha a formacinha. Sente cheiro. É um caramelo. É isso, mano. Todo sabor. Todo sabor. Todo sabor. Não trebe, velho. Calma. Pegou? Pega junto. Pegou? Pega junto. Pega junto. Pega junto. Pega junto. Pega junto. Pega junto.